Opa, tem que pintar cartão, vem cartão aí pro Gilberto, o jogo é vermelho, cartão vermelho, cartão vermelho pro Gilberto, com dois minutos do primeiro tempo o Cruzeiro perde um dos seus principais jogadores. Olha o esticado pro Cubeiro pelo lado direito, a equipe do Vélez chega com perigo, vem cruzamento e o toque de cabeça, gol, Silva do Vélez, cruzamento que veio da direita, ele subiu e de cabeça jogou pro fundo no gol. E o torcedor do Vélez, um para o Vélez, zero para o Cruzeiro, Silva é bom jogador, atacante forte, jogador de área, Morales na esquerda, a bola vai forte, Morales evita a saída de bola, opa, entre as pernas do Unicarros, Morales levantou, Fábio pegou. Rubeiro, olha o passe, sobrou, caiu, saiu Fábio, olha ele vai ser expulso, Gilberto, ele já tem amarelo. Ele era o último homem, fez a falta, vai levar o segundo vermelhozinho. O Silvio ia pra cara do gol. Exatamente. Autorizado, correu, Lima, bateu, Fábio defendeu. Autoriza o árbitro, correu pra bola, Jonathan levantou, primeira trave, o desvio e ela passa e vai pra fora. Pressão do Vélez, sapato entregou pro Cubeiro na direita, a bola chega pro Martínez, vem cruzamento, desvio, ela vai pra fora. Olha, olha o Vélez, vem cruzamento, primeira trave e o toque pro gol. Martínez, gol do Vélez. Cruzamento na direita, a primeira trave ele desviou, matando o goleiro Fábio. Um do no gol, um, amplia o Vélez. Dois para o Vélez Sarsfield. Zero para o Cruzeiro.